Bom dia, já é quase hora do almoço, lá fora tem um dia bonito, maravilhoso, mas hoje eu estou triste e nesses dois, treze minutinhos eu quero contar para você o motivo da minha tristeza porque vai que em algum momento ela também tenha sido o motivo da sua tristeza Hoje cedo eu me percebi, me toquei de um fato, eu estou há mais ou menos uma semana trabalhando trabalhando, 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 atendendo clientes, correndo atrás da agenda e há mais de uma semana eu não abro um livro, eu não leio uma poesia, eu não... Claro, a gente lê na rede social porque a gente está ali o dia todo mas uma leitura é diferenciada, é uma leitura que agregue, que expanda a tua mente, que expanda a tua cabeça que agregue conhecimentos, isso eu há mais de uma semana não faço E a minha tristeza se dá pelo fato de que a gente, por mais que vá crescendo no campo profissional e esse é o meu caso, quando você não consegue dar tempo para literatura, para leitura, para conhecimento você vai apequenando a sua vida, você vai empobrecendo o teu vocabulário, o teu repertório a tua imaginação e diminuindo a tua capacidade de reflexão Claro, eu não exijo e nem espero e nem imagino que um trabalhador que passe o dia inteiro no trabalho chegue em casa cansado à noite, vá cuidar da casa, da família, das crianças vá ter tempo de sentar no sofá e abrir camões Enfim, a nossa rotina não deixa mesmo e é compreensível Mas é compreensível também, e eu sinto isso, que a própria tecnologia acaba nos tirando um tempo que é boa, tecnologia que é boa e que é ótima e que tem tornado nossa vida muito boa Mas também nos tem tirado um tempo de cultivo da nossa própria mente da nossa própria imaginação Quanto mais distantes nós vamos ficando do conhecimento de uma boa leitura, da leitura dos clássicos quando a gente vai perdendo as referências literárias, culturais daquilo que é bom, daquilo que é ótimo a gente vai perdendo também o filtro daquilo que nos faz bem E aí nós começamos a viver uma vida onde vamos aceitando qualquer coisa qualquer modinha do momento como bom E perdemos a referência de que realmente existem coisas que nos fariam bem mais felizes Bom dia, bom almoço